Minuto Gás Bom dia, tudo bem? Esta terça-feira começou agitada por aqui. A nossa equipe acompanha diretamente de Rupardo tudo o que acontece na Expo Agro Afubra, a partir de hoje. No Gás, tem capa especial com melhores trajetos para chegar ao parque, programação completa e atrações que você encontra na Expo Agro. Acesse! Na segurança pública, dois casos de grande repercussão aconteceram hoje. No bairro Rui Grande, o proprietário de uma lavagem de carros foi preso com uma arma e drogas. A ação foi feita pela Draco. Já no bairro Country, um acidente e uma obra deixou feridos. Leia ambas as matérias no Gás. Por fim, um alerta. Serviços da Corsã deixam dois bairros de Santa Cruz sem água nesta semana. As ações programadas vão acontecer hoje no Arroio Grande e amanhã no Belvedere. Veja detalhes destes e de outros assuntos em gas.com.br. Até a próxima!